E aí, bora jogar? Bora! Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar O que deve e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar O que deve e vier, sempre juntos de coração Caí, teu Não, não, você tem que pegar aquela pedra Mas eu não tô conseguindo Não, não, eu falo, sai pra lá, sai pra lá Ali, ali, olha Agora tem que pular, você tem que pegar uma escola, tá vendo? Deixa eu ver Amizade verdadeira é aquela que você pode contar Na alegria, na tristeza, não importa O seu lado ela vai estar Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar O que deve e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Um lugar mágico pra gente sonhar O que deve e vier, sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Lá, 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 lá Sempre juntos de coração Amigos são, uma aventura cheia de emoção Lá, 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 lá